Já imaginou se você tivesse uma ferramenta que te mostrasse os produtos mais vendidos da Hotmart, da Monetizze, da QWiFi e mostrasse também todo o funil de vendas, todos os criativos, mostrasse toda a jornada de tráfego que aquela pessoa tá fazendo pra escalar aquele produto? Seria maravilhoso, né? Então hoje eu vou te mostrar aqui uma super ferramenta, tá? Uma ferramenta até que nova também, muitas pessoas já usam, já conhecem, mas é uma ferramenta que é nova no mercado e você pode usar pra descobrir as ofertas mais escaladas, seja aqui no Brasil ou também na gringa, tá? Eu vou te mostrar agora na tela do meu computador uma super ferramenta que você consegue espionar todos os produtos em todas as plataformas, os produtos que estão sendo mais escalados, tá? Uma ferramenta que praticamente é nova, tá? E ela é um pouquinho diferente das outras ferramentas que a gente tem hoje de espionagem. Então presta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar qual ferramenta é essa, mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você trabalha com marketing, com vendas, com PLR, se você se interessa por esse conteúdo, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário nesse vídeo, né? Se ele te ajudar de alguma maneira e é isso. Então vem aqui pra tela do meu computador que eu já vou te mostrar como que você utiliza essa ferramenta pra descobrir essas ofertas e fica nesse vídeo que eu, além de te mostrar como você usa essa ferramenta, eu vou te mostrar como que você vai conseguir ela quase de graça, tá? Porque é uma ferramenta paga, beleza? Esse aqui é o dashboard inicial dessa ferramenta, aqui você consegue espionar aqui os top produtos, você consegue ver o funil de vendas, analisar o tráfego, tá? Bem de boa. Então vamos aqui nos top produtos pra eu te mostrar como que funciona, beleza? Bom, como você pode ver aqui, ó, já tem todas as plataformas, né? A maioria das plataformas aqui do Brasil estão aqui, tá? E aqui abaixo, ó, me mostra, né, o nome do produto, o site, né, o domínio, que está sendo mais vendidos nessa plataforma. Como, por exemplo, aqui na Hotmart, é esse primeiro aqui, tá? Provavelmente é o pessoal que tá rodando Latam, né, que tá rodando pra fora do Brasil. E segundo vem aqui, ó, método secreto. Então esse aqui é o produto mais vendido da plataforma da Hotmart. Se eu mudo pra QWiFi, olha só, ele me mostra do meu jeito, ó, o produto top 1 da QWiFi é esse aqui, ó, monetizar filmes e séries. Olha só, esses aqui são os produtos mais vendidos aí na plataforma da QWiFi hoje. Aqui do lado, ó, eu consigo buscar pelo domínio, tá? No caso desse domínio aqui, ó, eles não têm mais anúncio, tá? Mas eu consigo pegar aqui também o IP, né, pelo IP, pra me mostrar mais anúncios dessa mesma pessoa. Então, às vezes, esse aqui é top 1, esse produto aqui é top 1 da QWiFi. Mas esse mesmo produtor, ele pode estar rodando outras ofertas, pode estar em outras plataformas. Então, em alguns casos, pelo IP, eu consigo pegar. Olha só, pelo IP, ó, eu consegui pegar aqui, ó, vários anúncios desse mesmo player, tá? Aqui eu consigo ver os produtos top 1 de todas as plataformas. Eu consigo aqui extrair o funil de vendas. Eu consigo ver todas as páginas, mesmo que elas estejam bloqueadas ali. Eu consigo ver todas as páginas que esse domínio tem, beleza? Igual, por exemplo, olha aqui, isso aqui é o produto top 1 da QWiFi. Esse aqui são todas as páginas que ele tem. Então, aqui tem upsell, downsell, né, tem todas as páginas aí, variações de VSL. E eu consigo acessar todas as páginas, tá? Aqui desse produtor, olha só, esse aqui é o produto top 1 da QWiFi. E aqui, ó, tem todas as páginas dele. Olha só, anúncio pronto e tudo mais, criar roteiro, vídeo e tal, beleza? Então, aqui eu consigo ver todas as páginas desse produtor. E outra função que eu acho legal, que é quando você vem aqui, ó, em buscar anúncio, tá? Quando você vem em buscar anúncio, ele vai te mostrar aqui os anúncios, mas o mais interessante é você brincar com esse filtro aqui, tá vendo? Tem um filtro aqui no cantinho. E esse filtro é muito interessante que você consegue ver também as ofertas validadas que estão rodando fora, né, fora do Brasil. Como, por exemplo, você pode vir aqui, ó, filtrar por nicho, por exemplo. Ou você pode vir aqui em checkout, e eu vou deixar aqui, ó, só o Hotmart marcado, porque geralmente, né, o pessoal que roda no Brasil pra fora, eles rodam com o checkout da Hotmart. E pra pegar, tipo, produtos PLR, eu posso filtrar aqui pelo VTURB, por exemplo, tá? E aqui, ó, na linguagem, eu posso pôr espanhol, tá? Ele vai me mostrar aqui as ofertas mais escaladas, né, os criativos e todo o funil de venda das pessoas que estão rodando pra fora do Brasil, tá? Rodando no espanhol. Então, olha só que interessante. Ele me mostrou aqui, ó, os produtos que estão rodando na Hotmart em espanhol. E aqui eles me mostram todos os criativos, ó, tá vendo? Todos os criativos que eles estão rodando. E aqui, se eu clicar em Cybermice, por exemplo, ele me mostra todo o funil de vendas, tá? Ele me mostra todo o funil de vendas aqui do anúncio. Então, eu consigo ver aqui, ó, o player que ele tá usando, o checkout que ele tá usando, tá? A página aqui, os outros criativos dele. Aqui eu posso vir visualizar funil, eu posso vir em site de tráfego, por exemplo. Olha só. Ele vai me mostrar aqui todos os dados desse produto. Então, ele vai mostrar aqui quantas visitas, quantas visitas únicas, estimativa de faturamento, onde ele tá anunciando, né? No Google Ads, YouTube, Facebook. Essa ferramenta é excelente pra você fazer espionagem. Só que essa ferramenta sozinha, eu não acho que ela é suficiente. Essa ferramenta junto com a Ederhunt, por exemplo, outras ferramentas de espionagem, que eu vou trazer mais vídeos falando aqui pro canal, ela é uma ferramenta muito poderosa. Uma desvantagem dessa ferramenta é o preço dela. Ela é um pouquinho salgada, né? Mais ou menos R$297 você paga todo mês. Só que eu vou te mostrar aqui como que você vai conseguir as ferramentas quase de graça. Inclusive, não somente ela, mas outras ferramentas que junto com ela você consegue fazer uma espionagem legal, fazer um black hat maneiro aí, beleza? Aqui no Ads Power, pra você ter uma ideia, eu tenho várias ferramentas de espionagem, tá? Se você observar, eu tenho o Canva Pro também. Tem várias ferramentas aqui que eu consigo ter acesso, como o Semhush, por exemplo, que é caríssimo. Eu consigo ter todas essas ferramentas aqui pra mim acessar, tá? Não somente o Guru Killer, mas também essas ferramentas aqui. Se você quiser ter acesso a todas essas ferramentas, eu vou deixar o link abaixo aí do rateio do Spyflix aqui. E você, entrando aí, você consegue ter acesso também a todas essas ferramentas, pagando R$97 aí por mês, beleza? Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou trazer muitos vídeos como esse aqui pro canal, sobre black hat, black marketing, PLR, tráfego direto. Eu vou trazer muitos conteúdos como esse aqui pro canal. E eu espero que você curta esse conteúdo, beleza? Então é isso, eu vou ficando nessa e até a próxima. Tchau, tchau.